e vamos ganhar dinheiro com indicações é bem simples na descrição do vídeo tem um link aí vocês entram no link para ddd11 tá cada um tem que fazer o ddd da sua região indica pessoa faz o cadastro e aí você ganha 10 reais de pela indicação obrigado por assistir o vídeo até aqui na descrição do vídeo tem algumas informações que podem te ajudar não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos muito obrigado e até o próximo vídeo valeu